Recado do telespectador, DDD 3399111443, hein, chutelão? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para Maria Salomé de Souza. Ela fez aniversário. E manda um abraço para a Regina Lúcia também. Nico, ué! Me chamo Regina e moro no bairro Palmeiras. Regina do Palmeiras. Beijo para a Regina do Palmeiras e para a Maria Salomé de Souza. Fez aniversário no mês mais belo que existe, que é o Oktober. Aí, ó. Boa tarde, meu amigo Nico. Acabei de almoçar. Ah, é? Estou deitado te assistindo. Aí vai cochilar, Lamonier. Aí, ó. Eu e o amor da minha vida. E a conversa lá, Lamonier. Aonde vai terminar isso? Acabei de almoçar. Estou deitado te assistindo. Eu e o amor da minha vida. Nico, oi! Eu amo essa mulher. Marcos e Cida, do Bartu Malina. Seu programa é nota mil. Alô, Marcos! Estamos juntos! Não me abandona não, hein, Marcos? Beijo para a Cida aí. Boa tarde, Nico. Nota mil para o seu programa. Abraços. Mariane do Castanheira 2. Mariane, beijo para você. Vamos para cima! Próxima. Nico, boa tarde. Boa tarde. Quero homenagear meu irmão Rangel. Que daqui a 36 dias vai se formar em medicina contagem regressiva. É, não é brinquedo, não. Estou muito feliz por ele. Somos de uma família bem humilde. E muitas vezes, meus pais deixavam de comer para garantir os alimentos para os oito filhos. É, rapaz. Meu irmão, com muita força de vontade, conseguiu entrar na faculdade de medicina. Ele é um amorzinho para mim. Extremamente humilde e ama muito a família. Que ele continue assim. Sou de Timóteo, Minas Gerais. E sou a Elma. Manda uma foto do doutor Rangel para a gente aí, Elma. Né, Lamaníaca? Aqueles que não chama? Jaleco? Blazer não, rapaz. Blazer é negócio de advogado. É jaleco mesmo. Bata? Não, batina é outra. Olha lá. Olha o outro. Não, com o negócio lá. Com costume. Pronto. Já não vou errar. Com costume. Ah, vestimenta chama costume. É, com o negócio. Avatar não, rapaz. Avatar é negócio de uniforme. É não uniforme, não. Com o negócio. Jaleco mesmo. É jaleco mesmo. Costume. Vocês estão tentando entrar na minha mente. Vocês não entram na minha mente não, bebiano. Alô, Valber. Oi, Nico. Boa tarde. Assisto você todos de dali. Televisão lá embaixo? Aonde? Ah, o cara colocou televisão na rua? Ué. Assisto você todos de dali. Nota mil pra você e toda sua equipe. Aqui a gente não perde a piada não, hein, Edson? Onde é que tá essa televisão que você tá assistindo nesse sol quente? Sol rachando, Lamonier. Ele me assistindo? Ah, ela assiste lá na casa do vizinho? Pela janela. Ele enxerga bem, hein, Lamonier? Hã? A televisão tá por aqui? É, Edson. Não tá fácil não, hein? Boa tarde, Nico. Estou no meu horário de almoço vendo o melhor de Minas. O melhor de Minas sou eu que ela tá falando, né? Manda um alô pra nós aqui, hein, Timóteo. Qualquer dia você vem almoçar conosco e saborear um delicioso franca e pira com quiabo. Isso é o convite que todo ser humano espera. Vem aqui almoçar com nós. É, e esse cardápio, franca e pira com quiabo, angozinha, hã? Bebiano não gosta, né, Bebiano? Vamos lá, vamos lá. É, daqui a pouco tem mais mensagem, pode mandar, tá? DDD33, anotou? 99111443.